Platin, você tá bom, Platinosa? Começando aqui mais um vídeo de Letra, tropa. Como eu falei pra vocês, galera, ia começar o servidor já animado, né, tropa? Já vou começar o servidor aqui. Ih! Eu já ia começar o servidor dando um goig-dip, tropa, mas o Platin tá pular de porta da base. Ele ainda tá armado, meu Deus do céu. Socorro, Platin! Ai, eu derrei a cutelada. Platin. Bom, galera, ó o Platinosa aqui de novo. Vem, vem, vem. Vem seguir pro Tramontino. Platin não respeita o alfa, bem. Platin. Tramontino, né, Platinosa? Que isso, bem? Muito obrigado pelo loot. Bom, galera, trazer dica pra vocês aí, né, Platinosa? Iniciando o servidor, né, tropa? Então, a primeira coisa, galera, eu nasci nessa rua aqui, tropa, mas acho que eu vou dar liberação de novo. Eu nasci num lugar meio ruimzinho. O que eu vou fazer, tropa? Eu vou dar liberação de novo, porque eu vou fazer minha base aqui, ó. Ou aqui, ou aqui, ou deixa eu ver. É, por aqui sim, tropa. Acho que vai ser o melhor lugar. E aí, Platinosa, você tá bom? Vem seguir a porta da Tramontina do alfa. Toma, Tramontina! Vem aqui pra gente. Ah, tá, a gente vai correr, chama pra briga e agora passa. Corre, Siriguelo! Volta aqui, Platinosa desgraçada. Tome. Tome mais um, meu rival. Bota patina respeito ao alfa, bem. Plim, plim! Tramontina no lombo do Platinosa, tropa. Arrancou a lasca. Bom, galera, eu dei liberação lá, tropa. É, nasci nesse local aqui, um pouco mais perto. Por quê, galera? Porque se eu ficar na rua, eu vou acabar farmando peça. O certo, tropa, é você entrar no servidor e não farmar peça. Platinosa, você entra no servidor, primeira coisa. Escorre no local de base. Eu, por exemplo, quero fazer minha base aqui, tá? Eu lembro pra vocês que ia voltar a animar, jogar, né, tropa? Então eu vou voltar a jogar servidor oficial. Servidor padrão, né, galera? Que é esse servidorzinho que demora um pouquinho pra farmar. Então eu vou jogar no servidor de novo, né, tropa? E vou fazer a mesma estratégia que eu sempre usei. Entra no servidor, escolhe o local de base e vai até o local de fazer a sua base farmando pedra e madeira, tropa, e ferro. Somente três coisas. Mas alfa, e o sufuro? Eu vou usar sufuro e enxofre pra poder fazer pólvora. Sim, Platinosa, porém não no início do servidor. Você farma sufuro, beleza. Você vai pôr aonde, Platinosa? Na sua base? Mas você não tem base, Platinosa, você não vai colocar em lugar nenhum. Você vai morrer com esse loot na mochila. Ou seja, você é escravo, bem, vai farmar pros outros. Então não faz isso, Platinosa. Entra no servidor, escolhe o local de base. Quero fazer minha base do outro lado do mapa, beleza. Você vai até o local da sua base farmando pedra, ferro e madeira. Somente, mais nada. E também, sem ser minério, né, tropa? Você vai farmar combustível. Como que você vai fazer isso? Matando os Platinosa, né, os jogadores de parha ali, ó. Você vai farmar madeira, né, tropa? Ferro, pedra e aí, sem ser minério, você vai farmar combustível. E combustível você vai fazer matando animais. Você vai fazer, ó, o jogador de free fire, por exemplo, ó. Você já coloca pra fabricar combustível com pano e gordura de animal, tá bom? Aí, galera, já cheguei no local de fazer minha base. É um servidor padrão, tá, galera? Então demorei um pouquinho pra farmar isso daqui. Porém, não foi impossível, né, tropa? Não é difícil, tá? Quer dizer, é difícil, só não é impossível, né, bem? Vou fazer minha base aqui, galera. Essa base que eu vou usar, tropa, eu não vou mostrar pra vocês aqui, tropa, como que faz essa base, porque demora demais, galera, demais mesmo. É uma base totalmente bugada, tá, tropa? Eu uso duas contas pra fazer ela, pra colocar uma parede dentro da outra, tá, tropa? Então é uma base que demora muito, mas muito mesmo pra poder fazer. Se vocês quiserem, galera, eu faço um vídeo explicando aí pra vocês como que faz essa base, o tutorial dela completo, do começo ao fim, sem cortes, né, bem? Porém, galera, tem que ser um vídeo separado, tá, tropa? Porque demora demais. Eu vou ficar mais ou menos uma hora, meia hora aqui pra fazer essa base, galera. Demora muito, tá bom? Então eu vou fazer essa base aqui, galera, e aí eu já volto com vocês quando a base já estiver pronta, tá? Vou fazer a base e, pra quem não sabe, essa base é uma base pirâmide, bunker, com três tetos no bunker e mais duas paredes e mais dois tetos na parte de cima. Bom, galera, a minha base lá já tá pronta, tá? Platina formando rua ali, ó. Platina! Quer perder seu loot hoje, Platinovski? Vem aqui, Platina. Ah, desgraçado, vai pegar o cavalo. Não vai pegar cavalo não, Platina desgraçado. Volta aqui, bem. Volta aqui, Platina. Tem que matar esse cavalo dele, tropa. Eu acho que ele não tá usando bug também, não. Eu achava, galera, que esse bug do cavalo era o próprio cavalo que era bugado. Mas não, é o Platina que faz bug, tropa. No próximo servidor, galera, vai ser proibido isso daí, viu, tropa? Vai ser proibido qualquer tipo de bug, tá? Eu não vi com o Silver ainda, tropa, como é que vai ser o servidor, se vai ser solo ou vai ser solo do... Ai, já sumiu na braqueada. Olha isso, tropa. Olha a velocidade desse cavalo, que coisa mais esquisita. É estranho, tropa, a velocidade desse cavalo. É muito estranho. Mas enfim, né, Platina, no próximo servidor, galera, a gente vai proibir qualquer tipo de bug, tá? Apesar que bug é coisa do jogo, né, tropa? Não tem o que fazer. Porém, no servidor, tropa, a gente faz de tudo pra poder ser o mais certo possível, né, galera? Então a gente vai proibir, a gente pode. Então vamos proibir esse negócio de bug, tá, tropa? No próximo servidor não vai poder usar bug. Nenhum tipo de bug, tá? Por exemplo, bugar o Platinose na furação, usar cavalo, bugar cavalo, né, tropa? Bugar roof na base, bugar arrastrador dentro do... Enfim, galera, esses bugs, assim, apelão, tá? A não ser que seja um bug que aconteça com você e que você não tenha culpa, tá? Mas você forçar algum tipo de bug não vai ser possível, tá, galera? Não vai ser permitido no próximo servidor aí, beleza? Fazer o mais certinho possível, né, tropa? Ficar o mais... Um servidor mais legal, né, galera? Pra poder a gente jogar. E esse negócio de cavalo aí tá muito apelão, né, tropa? E não adianta esperar pelo jogo arrumar também, porque essa empresa é literalmente incompetente, né, tropa? Não tem capacidade de arrumar esse bug. E o que a gente pode fazer é pagar 300 reais, né, bem pra comprar um... Um servidor, né, tropa? E não contar dano. Vocês podem ver, galera. Eu mostrei pra vocês todos os baús da minha base. Não tem absolutamente nada de loot, tropa. Tem uma corda, né? Não tem loot nenhum na minha base, tropa. Primeira coisa, você entra no servidor, escolhe o local de base. Vai pro local onde você escolheu, farmando pedra, ferro e madeira. E aí você deixa... E combustível também, né, tropa? Aí você chega na base, faz um charbonzinho, aonde vai ser a sua base. Coloca as fortes pra queimar ferro, tá bom? Somente ferro, Platinowski. E aí você sai pra farmar a rua. Começar a farmar as peças, tá bom? Essa é a segunda coisa que vai... É a sua segunda missão do servidor. Vai farmar a peça. Aqui, por exemplo, eu fiz a minha base perto da rua. Essa rua que eu posso farmar pra mim é essa melhor, essa daqui, ó. Se eu for pra essa daqui, triturar as coisas lá... Não, essa aqui é a melhor, tropa. Porque eu venho por aqui farmando, ó. Então agora, Platinowski, é o seguinte. Você vai farmar a peça, tá? Essa é a segunda missão. Você vai farmar a peça na rua e todos os minérios de sucur que tiver na beirada da rua, você vai farmar também. Você não vai ficar saindo do mapa fora da rua pra poder farmar, tá? Mas, por exemplo, você tá farmando rua, conseguiu... Tem um sucur do lado, vai lá e farma. Madeira também. E o ferro, Alfa? Não, Platinowski, o ferro você já não vai mais farmar. Somente sucur e madeira, tá? Que é o que é pra você fazer loot de raid. Lembra? Ah, galera, eu vou explicar uma coisa pra vocês aqui, ó. Eu deixei esse jarvão aqui, só que eu demorei bastante, né? Foi mais ou menos umas duas horas, tropa, que eu consegui essas duas... Essas 600 peças aqui, ó. O servidor tá muito, tá, tropa? Tá com 45 na fila. Eu fiquei 37 minutos, se eu não me engano, na fila. Eu fiz um jarvão aí na frente. Não, foi... É, foi... Acho que foi ali, tropa, que eu fiz o jarvão, ó. E os caras raidou, tropa. Olha aqui, ó. Os caras raidou meu jarvão, tava com 550 peças já. Faltava só 50 pra poder conseguir aprender a bomba a óleo. E os caras foi lá e raidou os platinos miserentos. E acabei tomando o famoso prejuízo, né, tropa? Tinha que farmar tudo de novo. Só que eu peguei e aproveitei que eu tinha tomado raio, tropa. Saí do servidor pra poder recarregar um pouquinho o celular, tropa. Só que na hora que eu fui entrar, bem, fiquei mais 37 minutos, tropa. Demorou demais. Vou arrecatar já minha bomba a óleo. Lembra, tropa? Aqui eu cortei o vídeo pra vocês, tá? Mas eu já, enquanto eu tava farmando a peça, eu já deixei o sufur queimando, tá? Eu tinha tirado os ferros das forjas e deixei somente o sufur, tá? Se não me engano, deixei duas forjas de ferro também. E carvão, né, tropa? Então eu deixei queimando o carvão. Meu Deus do céu. Platino! Para de enrolar a língua, bem. Já acabou o final de semana, Pratinovski. Então, galera, no começo do servidor, você deixa somente ferro queimando. Pra você upar o seu jarvão, onde vai ser a sua base. E depois, você sai pra farmar a peça. Aprendeu? Quando avançou a bancada, Platinovski, você tira o ferro das forjas e começa a colocar sufur e carvão pra poder queimar. E aí você vai farmar as peças pra prender a bomba a óleo. Até que você faz isso daí, até que você aprenda a bomba a óleo, dá tempo de queimar o sufur e o carvão que tá queimando a sua base, no seu jarvão, tá bom? E aí agora, Platinovski, a terceira coisa que você vai fazer é upar a sua base. Deixa eu olhar no report, né, tropa? Senão não abre a porta aqui de jeito nenhum, velho. A tua terceira missão, Platinovski, qual é? Upar a sua base. Mas, ah, vou ter que farmar de novo pra upar a minha base? Não, Platinovski, você não precisa mais farmar. Agora você vai upar a sua base com o loot dos escravos. Você põe os escravos pra farmar. Lembra que enquanto você não ficou perdendo tempo farmando rua no começo do servidor, farmando cartão, esse tipo de coisa? Tem gente que fez isso, ficou perdendo tempo, Platinovski, farmando cartão, esse tipo de coisa. Esqueceu de upar a base, esqueceu de fazer a base grande. Olha aí, galera. 39 na fila de novo, tropa. Agora mais duas horas, né? Mas vou na hora que voltar, eu já volto com o vídeo, tropa. Bom, galera, demorei bastante aqui de novo, né, galera, pra poder conseguir entrar no servidor. Acabei até trazendo uma bomba a menos aqui, ó. Eu fui relogar, galera. Eu esqueci que o servidor tava com fila. Eu fui relogar pra poder liberar o copo ali e acabou lascando, né? Porque liberou só dois. O outro ficou bugado do mesmo jeito. Bom, galera, chegou pra raidar, Platinovski. Esse aqui é o Platino que me matou lá, tropa, que raidou minha base. Não, não é ele que raidou, não, tropa. Primeira coisa, Platinovski, chegou pra raidar, olha certinho a base, ó. Por exemplo aqui, galera, é 40 bomba-olho na fundação de pedra. Se eu raidar por ali, ó, na parede de ferro, é 100 bomba-olho. Só que eu dando uma olhadinha, Platinovski, tem a parede de... É a porta de ferro, que são 30 bomba-olho. E a porta de madeira, de pedra, que são 3 bomba-olho. Ou seja, se eu ir pela porta, seria 30 e 3 bomba-olho. 3 na porta de madeira, de pedra e 30 na porta de ferro. Só que olhando mais um pouquinho na base, ó, tem essa parede de pedra. E tem a outra parede de pedra atrás daquela parede de ferro lá, tropa. Ou seja, eu vou gastar somente 13 bomba-olho. 3 na porta de madeira, de pedra e 10 na parede de pedra lá dentro. Então, Platinovski, imagina. É se eu tivesse chegado aqui, já a fundação tá de pedra, já chega colocando bomba na fundação. Eu ia tomar o famoso prejuízo, né, tropa? Porque eu ia gastar 40 bomba-olho, sendo que eu posso gastar somente 13. 15, no caso, né? Ah, bamba! Porque tem as duas do gabinete, né, tropa? No caso, aqui eu trouxe 14, então vai faltar uma bomba, obviamente. Pronto, mais uma, foi. Aí, ó, beleza, quebrou. Quebrou o gabinete, o gabinete tá aqui. Boa. Tá bem pertinho da cama, já quebra a cama junto, né? Ah, bamba! Boa! Platinovski, a lutezinha, bem. É, tropa pelo jeito, tomamos o famoso prejuízo. Bom, mas 3 bomba-olho só, tá bom demais. Então, galera, como eu falei pra vocês, tem gente que enquanto você tava fazendo sua base, tinha gente perdendo tempo, fazendo sala de cartão, esse tipo de coisa. Enquanto isso, Platinovski, ele tava fazendo sala de cartão, você fez sua base, upou sua bancada, estudou a bomba-olho, você já tem loot de raid, você já tá raidando. No caso, Platinovski, você vai começar a juntar o seu loot daí, e vai upar sua base. Porém, você vai pegar o loot da base dos Platina, que ficou lá farmando igual escravo, e vai pegar também loot pra upar sua base da base dos Platina, dos escravos, né, tropa? Que ficou no servidor, no começo, perdendo tempo. E é isso que você vai fazer, pro final. É uma estratégia a melhor que tem. Isso, galera, é uma estratégia pra quem joga solo, tá? Pra quem joga em clã, o certo é dividir as tarefas, né, tropa? Um vai farmar, dois vai farmar cartão, dois vai fazer a base, dois vai farmar pra upar a base, e dois vai fazer outras coisas, vai trocar PVP, enfim. Cada um faz uma coisa, né, tropa? Mas pra quem joga solo, tem que fazer tudo sozinho. Porém, galera, essa é a estratégia que eu usei, que eu uso, tá? Desde quando eu comecei no Lash. É a estratégia que eu uso pra me adaptar, tropa. Pra conseguir jogar no servidor solo contra clãs, solo contra squad, enfim. Solo contra todo mundo do servidor, né, tropa? Dá pra jogar? Dá pra jogar. Passa um pouquinho de raiva? Passa. É impossível não passar raiva no Lash, né, tropa? Esse dia mesmo passei tanta raiva, coitado do Platina, até fui ignorando, tropa, com o Platina, tava perguntando alguma coisa do servidor lá, e eu acabei sendo ignorando que o Platina, depois tive que pedir desculpa pro Platina, né, tropa? E é o mínimo, né, galera? Só que esse tipo de coisa não pode acontecer, né, tropa? Não pode ser ignorante com as pessoas, né? E essa é uma das promessas que eu fiz, né, galera? De não ser esse tipo de pessoa ignorante, né, tropa? Então eu tive que pedir perdão, na verdade, pro Platina. E isso não pode acontecer de novo, né, Platina? Tem que manter a cabeça no lugar, né, tropa? Apesar que passam as raivinhas de vez em quando, mas os outros não tem nada a ver com isso, né, tropa? Quem passa raiva, Platina? Destrui o jogo, bem. Tá com raivinha no jogo, Platina? Platina? Xinga pra dentro, né, Platina? Xinga só pra você, bem. Não, não... É, como é que fala? Não desconta nos outros, né, tropa? Os Platina, coitado, não tem nada a ver com isso. Mas, enfim, tropa, já pedi desculpa do Platinol, já tá tudo resolvido. E o melhor de tudo é você reconhecer seu erro, né, tropa? Não pode acontecer esse tipo de coisa, né? Bom, galera, aqui na sala de forja, tá? Como eu falei pra vocês, eu deixo um loot, um baú só pra colocar o loot de raid e um outro baú que eu coloco o loot de farmar, que é machado, facão, as coisas que eu uso pra farmar. E o outro baú, as coisas que eu uso de farm, né? Bom, galera, agora a quarta missão do servidor, Platinol. O que você vai fazer, bem? Você vai começar a procurar a base pra raidar, Platina. Deixa eu só terminar de raidar aquela base lá, galera. Peguei as duas bombaólias aqui que tá faltando. Na verdade, faltava uma só, né? Vou pegar o gabinete da base lá, tropa. Pode ter luxo no gabinete. Tá com um cadeano. Ih, olha os Platinol trocando PVP ali. Agora eu tô armado, Platinol desgraçado. Vem aqui, vem. Vem aqui, Platinol. Não sei se que tava me matando, farmando rookies, os Platinol miserentos. Ah, tá tentando liberar dano. Mota 30, Mota 33. Ah, tá dentro da água, tropa. Dentro da água não adianta, galera. É dois ou cinco no máximo de dano que arranca. Arrancou mais do que isso, Platinol? Pode reportar que é hack. Pode ter certeza, Platinol. É hack de data, tá? Dentro da água não adianta, tropa. Não tira mais do que cinco de dano. Olha o Platinol correndo aqui, tropa. Caraca! Onde ele tá lá, galera? Meu amigo João Canabravo. Olha lá. Do outro lado do mapa já, tropa. Ah, galera. Tá estranho esse Platinol aí, tropa. Tá correndo demais. Não tem lógica. É a velocidade do... É o flash de Narnia. Porque o flash do filme mesmo, lá da... Sei lá da onde que... Presa que é aquela. Acho que é a Dizem, né? Nem sei, tropa. Enfim, é o flash. O flash dos filmes aí, né? Os Platinol nem é mais rápido que os flash. Ah, Platinol é engraçado. Quer roubar loot ali, galera? Ah, Platinol! Quer roubar loot ou a base é sua? Eu acho que a base é dele, tropa. Quer dizer, era dele, né? Já era, Platinol. Sua base agora vai virar farelo, bem. E como eu prometi pra você, né, galera? Agora eu não vou mais postar vídeo de 10 minutos, tá, tropa? Se eu tiver que postar vídeo de 10 minutos, tropa, eu vou deixar sem postar vídeo, tá? Eu não vou mais postar vídeo de 10 minutos. Beleza, Platinol? Então, agora sempre que o Alpha postar um vídeo vai ser acima de 15 minutos, tá, tropa? É de 15 minutos pra cima, tá bom? Então, melhorar bastante a qualidade do conteúdo pra vocês, tropa. Qualidade dos vídeos. E também melhorar o tempo dos vídeos aí pra vocês, tá bom? Então, ou eu posto de 15 minutos pra frente ou eu posto somente um vídeo por dia, tropa. Ou eu não posto nenhum. Só vou postar... Ai, Platinol, tá rastejando pra minha base, Platinol desgraçado? Hein? Tava olhando minha base bem? Muito obrigado por ter farmado aqui, viu, escravo? Escravo de já farmar pro caixão dó. Beleza, Platinol, deixa eu guardar esse loot aqui. Então, né, Platinol, agora eu voltei a animar, né, galera? E vou, junto com a minha animação, eu vou animar vocês, né, Platinol. Eu vou postar vídeo maiores, Platinol. É, eu vou aumentar 5 minutos. Platinol! Eu vou aumentar mais que 5 minutos. Na verdade, vai ser 10 minutos, né, tropa? Porque é 2 vídeos por dia. É 1 de manhã, 7 horas da manhã e 1 à noite, né, tropa? 7 horas da noite. Então, eu vou aumentar o tempo do vídeo, 5 minutos. Cada vídeo vai ficar 10 minutos a mais aí por dia, né, bem? É melhor que postar 3 vídeos, né, tropa? 3 vídeos fica meio complicado. Aí tem que postar na hora do almoço. Apesar que os Platinol... Se postar 10 vídeos, o Platinol quer 20, ó. Já bugou de novo o cofre. Ô, meu Deus. Só que dá liberar... É, permiss... Blé. Relogar agora, nós estamos lascados. Bom, Platinol, essa é a sua quinta missão, bem. Vai ficar dando liberação no mapa, procurando base pra raidar, Platinol. E lembra-se, sempre carrega uma cama. Essa aqui já não compensa raidar, ó. É, mas tem só um quadradinho, tropa. Você começa a dar liberação no mapa, Platinol, procurando base pra raidar. Porém... Opa! Ó o spin, bem. Platina, bundinha espetada, Platinol. Platina assado, bem. Então, galera, você vai fazer o seguinte. Você vai começar a dar liberação no mapa, procurando base pra raidar. Só que você vai olhar base por base pra ver se compensa. Porque senão não adianta você querer raidar, Platinol. Não compensa, tá? Essa aqui mesmo, por exemplo, ó. Não compensa raidar. Como que eu vou saber que compensa ou não? Aqui, o Gabriel tá grifado, ó. Vou usar 100 bomba-olho pra raidar essa base, ó. Será que compensa usar 100 bomba-olho pra raidar essa base? Esse Jarvan? Eu acho que não, né, tropa? Não tem loot aqui. Não dá nem pra ver baú. Então não, Platinol. Você vai raidar pra você tentar... Pra você descobrir o que tem lá dentro, você tem que raidar. Então não, Platinol. Não compensa raidar, tá bom? 100 bomba-olho? Não dá. Mas isso aqui, ó. Tem um baú aqui. O Gabriel provavelmente tá aqui do lado. Ó. Forja. Tem bastante forja. Porém, tudo desligado. Vai raidar uma base dessa? Não compensa, Platinol. Não compensa. Porque se tivesse pelo menos todas as fortes... Ó, tem um Platinol dormindo aqui ali por cima. Início do servidor, só upou a base e vazou. Vamos ver do lado de cá. Aí, ó. Uma parte de madeira, outra de pedra. Não, Platinol. Esquece. Aí, outro Platinol dormindo, ó. Dois Platinol numa base. Início do servidor. E o Platinol não vai farmar. E as fortes lá, tudo desligado. E outra. Só dá pra ver dois baú, tropa. Então não, galera. Não compensa raidar. Mas é isso, Platinol. É, você procura a base pra raidar. Coloca a cama. Volta pra sua base. Pega as bombas e vai raidar. Então é isso, Platinol. Eu vou procurar todas as bases aí, galera. Eu vou gravar o vídeo pra vocês raidando todas as bases que puder do servidor. Aí eu trago no outro vídeo pra vocês, tá bom? Então já se inscreve no canal e ativa o sininho, Platinol. Comenta no vídeo aí pra você receber todas as notificações do vídeo. Que agora o vídeo vai ficar um pouquinho maior e bem melhor. Platinol! Já sabe, né, Platinol? Deixa o like no vídeo, Platinol. Deixa o like. Ó, Platinol, engraçado invisível ali, ó. Platinol! Deixa o like, Platinol. Valeu e tchau, obrigado! Fui!